O que você está arrumando aí? Eu estou fazendo um experimento científico. Olha só, Titi, eu peguei três garrafas. Numa garrafa eu coloquei cachaça, na outra eu coloquei fumaça de cigarro e na outra eu coloquei água mineral. Aí eu coloquei dentro de cada garrafa uma lombriga vida. E o que aconteceu? Você é cego, você não está vendo não? Na que tem cachaça, a lombriga morreu. Na que tem fumaça também. Mas na que tem água mineral, a lombriga está viva. E o que você concluiu do experimento? Eu concluí que quem bebe cachaça e quem fuma não tem lombriga.